Gilda Heroes apresenta Audiobook Heroes Capitulo Reflexões de um Líder Parece ter sido ontem quando atravessamos o Quartal Vermelho enquanto enfrentávamos a Horda de Ferro que tentava invadir Azeroth Lutamos muito, perdemos tantos e alguns não conseguiram atravessar Eu me pergunto até hoje se teria sido diferente se todos nós estivéssemos aqui, unidos desde o primeiro dia até hoje Sim, você me falou, eu me lembro Virão dias difíceis em que os caminhos serão separados Foi isso que aconteceu, claro, conseguimos resgatar a mioli, mas não foi suficiente Mas se a conexão for verdadeira, a união com o teu rei acontecerá Mas forte e preparado para os desafios vindouros Eu sempre acreditei nessas palavras Mas confesso que tive dúvida quando a tua presença tornou-se distante Sutil, um ponto de luz na imensidão da grande treva Cada perda foi uma parte da esperança que nos deixava A corrupção do Naro Kara O sacrifício do profeta Velen A morte da irmã de Irel O fim do general Taylor O último suspiro de Barat A invasão de Karabor e da cidade dos orques E tantas, tantas outras perdas Tu me guiastes por entre a escuridão Fostes meu escudo contra o mal daquele mundo E nos destes o poder de trazer a paz e a justiça a Draenor Mas essa foi uma vitória parcial Tudo isso foi uma batalha O inimigo é bem maior Mais forte e mais poderoso O antigo ódio ressurgiu trazendo corrupção, destruição e muita ira Muitos outros irão perecer Sacrifícios outra vez serão necessários E o futuro continua incerto Seremos fortes o suficiente para vencer essa guerra? Eu não espero por uma resposta Rogo por uma bênção, ó deusa verdadeira e imortal Que nos acompanhastes até aqui Ao abrir os olhos Andrew se vê envolto em um raio lunar de paz e poder Olhando para sua mão Ele vê a magia de seu corpo correndo em velocidade crescente Ele direciona seu rosto ao luar E fecha os olhos Ele vê Ele ouve Ele sabe Ela está aqui O raio cessa Ele abre os olhos Impunha seu cajado até sonhos E determinado assume sua forma de voo Em direção A vento bravo Com a certeza Os heróis se unirão outra vez Agora Por Azeroth Que tal ajudar a Heroes e ganhar benefícios e prêmios por isso? Acesse o site Padrim e confira o projeto Guilda Heroes O link está na descrição desse vídeo Você também pode ajudar a se inscrever no canal Deixando aquele like no vídeo Comentando e participando do canal e da Guilda Muito obrigado por assistir Isto não é lá Que Luna ilumine o seu caminho Até a próxima E aí Obrigado.